Música Olha a beleza Olha isso daqui Está no pedaço de caibro Olha como é que enraiza Isso não vai no vaso, nada Simplesmente fica em cima da bancada Olha aqui Olha pessoal, tudo bem? Um tempo atrás eu mostrei essa mesma planta Só estava com dois cachos e com bastante botões Eu falei que ia mostrar depois as floridas Olha como é que está Eu estou com aqui 37 cachos floridas E tem mais três botões para abrir São 40 cachos Esse método aqui que eu estou usando É que eu sempre explico nos cursos, nas palestras Por que? Adubo químico praticamente eu não uso nada O que eu estou usando aqui é adubo orgânico Que é a torta de mamona com farinha de osso cinza Esse que eu uso há mais de 40 anos Olha que situação está bem desenvolvida Agora no caso aqui Muita gente pergunta Só adubo resolve? Não Tem muito mais coisa para chegar nesse ponto Que o que que seria? O principal adubo dela não é adubo orgânico Mas sim cradidade Esse é o mais importante de todos Então aqui atrás tem vários tipos plantados Olha, eu vou mostrar um por um Mas voltando para essa planta aqui Essa é uma planta originária da Ásia A Ásia mais altitude Porque veja bem A durabilidade dessa planta é pouca Então todo mundo pergunta Mas será que não tem jeito dessa planta florada durar mais? Mas não Não tem jeito Porque é a natureza dela Por que que não tem durabilidade? Como é de grande altitude É lugar frio Então o verão deles No local É muito curto Em quatro meses De tempo Mais ou menos Seria primavera, verão, outono, inverno É quatro meses Ou máximo, máximo cinco meses Depende do ano Então Em quatro meses Ele tem que sair o botão Quer dizer Primeiro brotação Depois sair o botão Florir Polinizar Soltar a semente Que já está chegando o inverno Então nesse tempo Tem que fazer tudo isso Por isso que a planta não tem durabilidade Essa é uma coisa da natureza Não tem como fazer isso daqui durar mais Outra coisa Tem algumas orquídeas Por exemplo A dendróbio florária Que é um híbrido De dendróbio broncarte Com esse Tirsiflorum Esse daqui É um dendróbio Tirsiflorum Que Dura até 15 dias Um pouquinho mais Que isso daqui Mas floresce agora No fim de Dezembro Mas isso daqui São espécies nativas Não é híbrido Então Precisa saber tudo isso Para poder entender Como é que essa planta funciona Claridade importante Adubação orgânica Eu uso Trouxinha Que não vai ver Está aqui dentro Com Já que falei Torta de mamona Farinha de osso E cinza Outra coisa É a irrigação Essa planta aqui Ele precisa de muita Ventilação Não é Pode ver que As raízes Estão saindo tudo fora Porque ele precisa de muita Ventilação Quando está aqui dentro Ele começa a morrer Olha aqui Porque não tem muita Ventilação Certo Esse é o normal Não é que esteja doente É o normal dela Então Muitas orquídeas A parte traseira Do pseudobulbo Ele começa a secar Então Se a planta é boa Para não perder A parte traseira Que tem a gema De brotação A gente deixa Cortado O rizoma dela Aí Forma Essas toceiras assim Simplesmente Só Desse jeito Por exemplo Esse já Clodiu Já está passando Se eu não cortar aqui Esse parte traseira Ele vai secar Se eu cortar aqui Ele vai brotar Pode brotar De um, dois, até três brotos Aí vai formando Essas toceiras Olha aqui Tudo isso E daqui Está plantado no bambu Olha aqui Olha Bambu Esse está na casca de pinos E daqui está no Pegado de caibro Olha Simplesmente Ele fica no tempo Aqui direto Aqui direto Garrafa pet Que eu vou mostrar Como é que está também Né Então Olha Tudo isso Tem muito mais Coisas aqui também Olha aqui Olha a beleza Olha o tamanho do caixa E veja como é que está plantado Ó Está vendo A trouxinha que eu uso Esse adubo orgânico Aqui já apodreceu Já coloquei outra Ele está plantado No pedaço de caibro Simplesmente Só está colocado Aqui no vaso Não tem substrato nenhum Aqui ó E está tudo enraizado Olha Né E Olha Olha o caixão Que está dando Né Esse é o método mais natural Que eu estou usando Tem muito mais método aqui Olha aqui Por exemplo E daqui Eu uso o vaso só para Olha o que está plantado Um pedacinho de caibro E ó Tudo para ali Simplesmente daqui Eu deixo aqui Para não ficar tombando Né Outro também Olha aqui Mesmo caso Mas como eu deixei aqui Olha aqui Já enraizou Né Ó O adubo que usa A trouxinha Outro Olha isso daqui Está no pedaço de caibro Olha como é que enraiza Esse não vai no vaso Nada Simplesmente fica em cima da bancada Olha aqui Olha Olha, olha o enraizamento Olha Outro aqui Olha aqui Olha aqui Olha o toquinho que eu plantei Olha como é que está E olha o caixão que está dando É só raiz Porque ele tem bastante Ventilação na raiz Eu sempre digo a orquídea precisa de Ventilação na raiz Tendo ventilação Ela vai embora Evita de pegar doença E olha o caixão que está dando Então Não é muito difícil É só entender Aqui também tem Na garrafa pet Olha aqui Olha o tamanhinho do vaso Eu deixo dentro A garrafa pet porque O vaso é tão pequeno que Viremestre está tombando E eu uso a trouxinha Sempre uso Adubo orgânico Olha E afloresce bem E o outro A gente vê Se a planta está boa Pela altura do pseudoburbo A primeira Era esse pequenininho aqui Depois saiu isso Cada vez tem que estar crescendo Mais do que Ao princípio Olha o tamanho que já saiu Olha aqui A beleza Ano que vem daqui Também vai dar mais dois cachos Maiores Outro também Olha aqui Simplesmente Num pedaço de Sarrafo Eu coloquei Olha a quantidade de flor Então é uma planta bem florífera Desde que dê bastante claridade Se não tiver claridade Essa planta não floresce Então tem muita gente Reclama Que não está florescendo Se esse tipo de planta Está verde Bonito Entorcerado E não dá flor Simplesmente Está faltando claridade Se der claridade nela Ela vai florer Mas sem claridade Pode esquecer Que não floresce E outra coisa O pessoal está perguntando O que seria Isso daqui Olha Está vendo Nas folhas Isso daqui Não é doença Viu Isso daqui É poluição É simplesmente Olha É só passar mal Olha Limpa tudo Então de vez em quando Na época de chuva Eu passo a escova De dente Bem macia Daqui sai tudo Fica limpinho Fica desse jeito Brilhando Né Olha Então é simplesmente poluição E a pessoa que mora Perto da fábrica Essas coisas Vai ter esse problema Só que da pessoa Que mora na cidade Assim A hora de lavar Tem que usar Detergente neutro Porque aqui É mato É sítio Então a poluição É mais assim De musgo Essas coisas Quando é cidade Ele tem muito óleo Né Então Passando a mão Ela não vai sair Som fácil Então pega Esponja bem macia Com detergente neutro E lava na água corrente Aí fica limpinho Então não é doença É simplesmente poluição Então tem algumas Que dá Umas pintas pretas Deixa eu ver se eu acho Aqui Olha aqui Esse daqui Essa pinta preta Esse sim Esse é um tipo de fungo Né Por que que dá Excesso de umidade E daqui Estava na prateleira E deu excesso de umidade Aí começa a dar Essa pinta preta É só tirar dela Começa a secar mais Ó Acaba Não dá mais fungo Né A folha vem tudo limpinho Então excesso de umidade Para ela É prejudicial O que é melhor mesmo Pegar Esse tipo de dendróbio A maioria dela Gosta de boa ventilação Por isso Se pendurar Ela vai muito bem Evita de pegar Acas, coxonilhas Esse tipo de pinta preta Fungos e bactérias E a planta Desenvolve muito bem Mas se der excesso de umidade Fatalmente Vai dar essa pinta preta Então Esse é o problema Agora esse de branca Que eu mostrei Esse é simplesmente poluição Não tem problema nenhum É só lavar que Resolve o problema Então Olha aqui Tá na simples madeira Né Pedal de tomco Que eu coloquei Com meu adubo Orgânico Né Olha aqui E ele fica sempre aqui Aqui bate sol direto Viu Não é sombra É sol direto Tanto é que Olha Esses que estão no bambu também Ó Até o pseudobulbo Fica amarelo De tanto sol que bate nela Então ela floresce muito bem Então essa é a história E daqui Eu já tenho Praticamente Quase mais de 50 anos Só que não era desse tamanho Em 50 anos Já fiz várias mudas Muitas mudas E Continua Aumentando Porque a orquídea não tem idade É só tratar bem Que ela Continua Tem um amigo meu De São Paulo A planta dele Tá na segunda geração Já tá entrando na terceira geração E a planta Sempre continua bonita Então só tem um pouco de cuidado E entender como é que ela quer Até pro resto da vida No modo de dizer E aqui acontece com muitos tipos de orquídea Então esse é o processo Que eu uso E outro dia prometi que ia mostrar Olha aqui Tá aqui Então quem quiser Apreciar Se não acredita que eu faço Pode vir aqui A planta tá aqui Pode ver Então Esse Que eu tô mostrando hoje Eu tô mostrando hoje Eu tô mostrando hoje Eu tô mostrando hoje